Estamos de volta e eu quero te agradecer pela companhia. Nós produzimos o programa com muito carinho para levar bons conteúdos até você. Deixe o seu comentário lá nas minhas redes sociais ou através dos canais de comunicação aqui da Terceira Via. É sempre bom receber o seu feedback. Você já ouviu falar sobre pré-eclãs? Eu confesso que já tinha escutado, mas não sabia muito o que era e quais são as causas. Bom, a pré-eclâmpsea é diagnosticada normalmente no pré-natal e ela afeta cerca de 5% das mulheres. Para explicar mais sobre esse assunto, a doutora Manuela Azevedo nos mandou um vídeo falando sobre a pré-eclâmpsea. Vamos ver? Olá pessoal, eu sou a doutora Manuela Azevedo e estou aqui para falar para vocês sobre a pré-eclâmpsea. Que é uma doença que ocorre quando uma mulher grávida tem a pressão arterial elevada acima de 14 por 9 milímetros de mercúrio em qualquer momento após 20 semanas de gestação. Além da pressão arterial elevada, outras complicações como excesso de proteína na urina e também edema devem acontecer para se ter o diagnóstico da pré-eclâmpsea. A condição também é chamada de toxemia ou doença hipertensiva específica da gestação, a famosa DEG, e ela só ocorre durante a gravidez, podendo até em alguns casos ocorrer mais cedo antes das 20 semanas. E aí a gente tem que ficar de olho porque esses sinais podem dizer que estaremos frente a um caso de pré-eclâmpsea. O nome foi dado uma vez que essa condição favorece a eclâmpsea, que é a convulsão que pode ocorrer na gravidez e prejudicar tanto a mãe quanto o bebê. Se ela não for tratada, a pré-eclâmpsea pode ter até consequências fatais, tanto para a gestante quanto para o seu bebê. O diagnóstico da pré-eclâmpsea é a grávida, a equipe médica, todos têm que estarem juntos trabalhando para poder evitar que aconteça alguma coisa com a gestante ou com o seu bebê. E as causas podem incluir, muitas vezes, esse fluxo sanguíneo que é ineficiente para o útero, os danos aos vasos sanguíneos, algum problema no sistema imunológico da mãe e até mesmo certos genes que predispõem à doença. E a mamãe Sara nos mandou um vídeo falando do que passou na gravidez. Ela teve a eclâmpsea depois que os filhos nasceram, já que no pré-natal não foi diagnosticado a pré-eclâmpsea. Vamos ouvir? Oi, minha nome é Sara, vim aqui hoje contar um pouco sobre o que aconteceu comigo. Bom, eu passei por duas gestações e as duas eu tive diagnóstico de pré-eclâmpsea. Na primeira gestação foi um pouco mais grave porque eu não entendi os sinais do meu corpo e sete dias depois a minha cabeça começou a doer muito, fiquei muito inchada. Acabei tendo cinco crises convulsivas devido à pressão, mas eu fui para o hospital e lá eles não conseguiam distinguir que era por causa da pressão. Demoraram um pouco para descobrir que minha pressão estava oscilando muito, me colocaram na UTI, tomei várias medicações que impediram as convulsões e baixaram a pressão. Nisso, voltei para casa, ficou tudo bem, minha pressão normalizou, nunca mais tive pressão alta, minha pressão sempre foi muito baixa, inclusive. Minha pré-natal foi perfeita, nunca tive pressão alta no pré-natal, tudo perfeito. Até que três anos depois eu engravidei de novo e fiquei com muito medo de acontecer tudo o que aconteceu. Minha pré-natal também foi perfeito, minha pressão normal, até que sete dias depois do parto aconteceu tudo de novo. Só que, como eu tive bastante dor de cabeça na primeira gestação, no pós-parto, eu consegui distinguir que era a pressão alta. Quando minha pressão, quando minha cabeça começou a doer muito, eu aferi minha pressão, vi que minha pressão estava alta. Fui para o hospital, minha médica resolveu me internar. Tomei a medicação na V que evitou que eu tivesse esses convulsivos, que foi o que resolveu o problema. Voltei para casa, com a pressão ainda alta, tomando remédio regular, e nunca mais tive pressão alta. Aí me deram um diagnóstico de pré-eclampsia. Hoje, mais do que nunca, eu vejo a importância do resguardo, a importância de se cuidar, depois que você tem um filho, depois que você gera um filho. A importância do pré-natal, não deixem de se cuidar, não deixem de procurar um médico por qualquer coisa diferente que você esteja sentindo, porque faz toda a diferença, tá? Bom, o vídeo da Sarah foi super necessário e fico alerta aí para você, mãezinha, não deixar de fazer o seu pré-natal. Tchau, tchau.